Música Histórias de vida transformadas pelo esporte, como a de Joseias Souza, atleta formado na base do programa Forças no Esporte, o Profesp, que chegou ao programa de alto rendimento das Forças Armadas, o PAR, na modalidade de orientação. E o esporte para mim foi tudo na minha vida, porque se ele não fosse esporte, eu poderia estar preso, eu poderia ser um usuário de droga, e o esporte me salvou. O PAR foi criado em 2008 pelo Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério do Esporte, e proporciona, além de transformações de vida, emoções inesquecíveis, como viveu Ederson, ouro nos mil metros dos Jogos Pan-Americanos desse ano, no atletismo. A partir do momento que eu fui o campeão, que eu via aquele estádio todo ao redor, gritando, festejando comigo, fiquei muito emocionado, e quando eu subi no pódio, eu não consegui conter as lágrimas, então aquelas lágrimas foram dos meus dias anteriores, de muita luta, muita entrega nesse esporte. Então, acho que foi um dia marcante para a minha vida, não só no esporte, mas minha vida pessoal também. Os próximos desafios para os atletas do PAR serão grandes. Alguns estão treinando duro para os sétimos Jogos Mundiais Militares, que será na China, como o Bernardo do Tiro com A. Estamos bem, estamos muito animados, é claro que um pouco ansiosos ali, focando muito na preparação, mas a gente vem de um resultado muito bom em Lima, nos Jogos Pan-Americanos, e isso dá para a gente a confiança de que a gente está no caminho certo, e se Deus quiser a gente vai trazer uma medalha lá da China. Eles e outros dez atletas do PAR foram recebidos pelo ministro da Defesa, que os cumprimentou pessoalmente pelas conquistas. Na esporte de alto rendimento, o atleta precisa ser disciplinado, ter noção de hierarquia. Então, normalmente, ou sempre, eles são muito bons e representam muito bons exemplos para o brasileiro, principalmente para o jovem, né? E esses aqui que estão recebendo essa nossa homenagem, participaram dos Jogos Pan-Americanos, são integrantes do programa das Forças Armadas de Atletas de Alto Rendimento, que participaram do Pan-Americano, vão participar agora na China, em outubro, dos sétimos Jogos Mundiais Militares. Então, serve de exemplo para todos esses jovens aqui. Além de representar o Brasil nas competições, os atletas participaram do desfile de 7 de setembro. Para eles, uma emoção tão grande quanto subir no pódio. O sargento da Marinha e medalhista olímpico Altobelli Santos da Silva participou da abertura do desfile, conduzindo o fogo simbólico da pátria, representando a vitória do povo brasileiro. Foi muito importante para mim como atleta, para a minha carreira, para a minha vida pessoal, profissional. Estou muito feliz de ser o escolhido para poder arcar com essa missão. E muito contente, fiquei nervoso na hora ali, mas no final deu tudo certo. E é uma coisa que eu vou guardar de recordação para o resto da vida. E é uma coisa que eu vou guardar.